Vem conhecer a casa do André e da Laura. Eles moram num catamarã bem espaçoso. No salão tem a mesa de jantar que além de expandir, dá pra baixar e transformar numa super cama de visitas. Do outro lado tem a cozinha, com fogão de quatro bocas e geladeira tamanho família, igual essas de casa mesmo. Não falta espaço pra cozinhar nessa bancada e tem até um pulverizador que pode ser usado pra lavar louças se precisar economizar água doce dos tanques. Afinal, não podemos esquecer que ainda estamos num barco. Mas a torneira também funciona normal. Quer conhecer como são os quartos e banheiro? Compartilha pra parte 2!